A gente está de volta com as ocorrências registradas no plantão policial nas últimas 24 horas no nosso bloco Pulseira de Prata. Vou conversar agora ao vivo com o Alfredo, né, que está aqui comigo porque um traficante foi preso pelo setor de investigações gerais após policiais civis da sessão de investigação descobrir a identificação de um suspeito de comprar celulares furtados. E aí, durante essa investigação, né, eles levantaram que o suspeito estaria cometendo muito mais ilícitos e os policiais estavam ali apurando. É mais ou menos essa história aí, Alfredo? A casa caiu para esse cidadão aí? Bom dia. Bom dia, Albert. Isso mesmo. Tudo começou com uma investigação de furto, aonde alguns celulares teriam sido furtados e a polícia civil por meio do SIG teria passado a investigar o caso. Durante esse trabalho investigativo, a polícia descobriu que uma pessoa estaria sendo responsável por receber esses aparelhos celulares, estariam comprando esses aparelhos celulares. A polícia, então, resolveu pedir para a Justiça, à primeira vara criminal de Três Lagoas, um mandado de busca e apreensão em um apartamento no Novo Oeste, aonde foi feita ali uma verificação e no local os policiais encontraram o suspeito e dentro do apartamento, meio quilo de maconha, além de um simulacro de pistola e apetrechos para a fabricação ali de paradinhas de maconha para serem vendidos em uma boca de fumo. O homem recebeu voz de prisão, todo o material foi apreendido e levado para a sede do SIG, Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil, aonde foi anexado ao processo. O homem esse que estava sendo investigado por receptação, agora vai responder pelo crime de tráfico de drogas e tráfico de drogas que é considerado um crime de hondo, esse, depois de passar pela audiência de custódia, será transferido para o Presídio de Segurança Média de Três Lagoas, aonde irá acompanhar ao processo fechado enquanto a Justiça analisa o caso. Albert. Fica um bom tempo atrás das grades ou não, Alfredo? Pelo seu conhecimento aí. Fica, não muito, mas fica. O tráfico de drogas, como ele é considerado um crime de hondo, ele varia aí da pena mínima de quatro anos, seis anos, até a pena máxima de vinte anos, então o traficante consegue ali ficar guardado por meio de força de lei, acompanha o processo fechado. É claro, se ele não conseguir achar alguém que assume a bronca, ele diga que ele estava residindo ali, a droga seria de outra pessoa, que é claro, há artifícios, artimanhas e caminhos para se utilizar a própria lei para poder se safar de crimes como esse. Albert. Beleza?